Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um dos nossos videocasts aqui da Exame para dar uma olhada como é que está o setor do agronegócio. Hoje a gente vai se aprofundar num tema muito interessante, que é esse cross, essa junção entre pesquisa e sustentabilidade no campo. Tem tudo a ver, mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais o que é na prática isso, o que está sendo estudado na agricultura, na pecuária e o que isso tem realmente feito diferença para a sustentabilidade que tem sido cada vez mais debatida dentro do setor. Para isso, a gente escolheu pessoas que são completamente capacitadas para mergulhar durante horas aqui, mas a gente vai tentar fazer um papo conciso, vai provavelmente deixar um gostinho de quero mais, mas eu vou fazer aqui uma introdução para as nossas convidadas. Eu estou com a Silvia Masruá, ela é presidente da Embrapa e tem todos os conhecimentos, conhece muito de inteligência artificial numa era que agora a agricultura já está falando sobre isso, mas a Silvia já está nisso há um tempão e vai falar com muita propriedade para a gente. E a Carol Graça, que é diretora de sustentabilidade da Bayer para a América Latina e vai trazer essa perspectiva de como que a iniciativa privada pode contribuir com a pesquisa e pode ajudar a realmente ganhar escala aí no campo, no Brasil inteiro. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz de receber mulheres aqui no estúdio sempre para falar de agro, para falar do agro moderno, para falar desse agro que vai para frente. E não tem como falar mais de agro sem falar de sustentabilidade, unir pesquisa, unir campo sustentável. Então, eu queria, por gentileza, eu vou começar com a Silvia, que você se apresentasse um pouquinho, Silvia, para a gente, conhecer a sua história, conhecer por que você chegou nesse que talvez seja o posto mais alto da pesquisa agropecuária do Brasil. É um posto unânime, você é a primeira presidente a assumir esse papel, traz então ainda essa importância para as mulheres do agro nisso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua jornada, depois a gente passa para a Carol. Obrigada, Mari. Mari, pode ser Mari? Por favor, fique tranquila. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Para mim, é um prazer, uma honra estar aqui com a Carol também, mulheres aí, lideranças na área do agro. É uma honra muito grande participar aqui com vocês. Bem, eu estou na Embrapa há 34 anos, sou pesquisadora de carreira, mas a minha jornada na Embrapa é diferente, vamos dizer assim, da maioria, talvez, dos pesquisadores. A gente, há 34 anos atrás, a Embrapa, a diretoria, na época, foi visionária, que além dos agrônomos, veterinários, ela pensou, a agricultura do futuro, que é o presente, a gente vai precisar de outros tipos de profissionais. A agricultura, ela vai ser mais multifuncional, multidisciplinar. Então, nós fomos o primeiro time de pesquisadores da área de exatas. A minha formação é na área de computação. Eu entrei logo que terminei a graduação e fiz mestrado e doutorado de computação aplicada à agricultura. Então, hoje é um tema que está em voga, mas eu fiz toda a minha jornada nessa área. Meu doutorado é na área de inteligência artificial. Então, sempre trabalhando, indo para campo com meus colegas pesquisadores da Embrapa. Meu doutorado é na área de aplicada a diagnóstico de doenças de plantas. Então, eu tive que trabalhar ali com fitopatologistas da Embrapa. O mestrado eu fiz na área de engenharia de software, aplicada a gestão de rebanho leiteiro. Então, todo mundo na área animal, outro na área vegetal. E com essa temática, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias unidades da Embrapa. E ter um conhecimento, me aprofundando de como a tecnologia podia ajudar a trazer soluções para a água pecuária brasileira. E tocando aqui no tema de sustentabilidade, interessante que eu também participei de um projeto que é a Fazenda Pantaneira Sustentável, onde lá tinha mais de 200 pesquisadores da Embrapa de várias formações, tinha zootecnista, biólogo, agrônomo, veterinário, todo mundo discutindo os indicadores do ponto de vista ambiental, econômico e social. E eu trouxe, eu vim participar de como a gente poderia modelar, integrar e desenvolver um modelo integrado para gerar um índice para a Fazenda Pantaneira Sustentável. Então, ali já começou a minha paixão, visitando também o Pantanal, outras unidades da Embrapa, como associar, melhorar a produção e a produtividade, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. E aí, nessa carreira, nessa jornada, eu tive a oportunidade de ser chefe de pesquisa, né? A Embrapa, dentro da Embrapa, a gente tem a diretoria nacional, né? A presidência, os quatro diretores. E cada unidade tem a chefia geral e as chefias de juntas de pesquisa. Então, de 2009 a 2015, eu fui chefe de pesquisa da Embrapa. Na época, chamava informática agropecuária. Depois, em 2015 a 2022, eu fui a chefe geral da unidade. E nesse processo também, que começou todo esse boom da inovação, né? De 2015 para cá, no agro, da inovação e das tecnologias digitais, da agricultura digital. E eu também tive a oportunidade ali de trabalhar e desenvolver esse... Ajudar a fomentar esse ecossistema de inovação digital, de fomentar a parceria público-privada, Trazer as startups, mostrar como a tecnologia poderia agregar valor, né? Trabalhar em programas de aceleração. E assim foi ampliando a rede, né? E aí eu terminei meu mandato no ano passado, que a gente tem mandato na empresa, né? Uma empresa, acho que todo mundo sabe, a Embrapa é uma empresa pública, né? Ligada e que está completando 50 anos esse ano. Ligada a... Vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí, só que a gente tem mandatos, né? E o meu encerrou no início do ano passado. E eu me dediquei, aí eu pensei, agora eu vou me dedicar à inclusão digital do pequeno e médio produtor. Então, havia dois anos que eu vinha trabalhando numa ideia de um projeto, que é o projeto CEMER, que depois a gente pode conversar também, que é para a inclusão do pequeno e médio produtor, um projeto da FAPESP, que eu aprovei em novembro do ano passado. E eu pensei que eu ia me dedicar só a esse projeto, viu, Mari? E aí... Já não é só, né? É, é só. É um projeto de cinco anos, tem uma responsabilidade muito grande. Eu continuo ainda participando, porque ele realmente é um projeto, assim, dos meus sonhos, que eu realmente acho que é um projeto que pode ajudar muito o pequeno e médio produtor nesse processo de inclusão digital. Mas aí eu fui convidada para essa missão maior, né? De ser presidente da Embrapa, quer dizer, ao mesmo tempo que é uma honra muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Primeira mulher em 50 anos, né? Assim, por outro lado, por ser uma pesquisadora de carreira, é motivo de muito orgulho, né? De ver, assim, as mulheres sendo reconhecidas, né? Na gestão da empresa, de poder também trazer uma nova visão para a Embrapa, né? Nesse momento que ela está completando 50 anos. Então, é um motivo que eu estou bem feliz, né? Com essa oportunidade, mas também com muita responsabilidade eu enxergo tudo isso. Que legal. Parece que... Me parece que talvez seja uma mudança, uma virada de página da Embrapa, talvez, assim, personalificada por você, mas trazendo essa... Toda essa bagagem de inteligência artificial, da agricultura digital, e, inclusive, a agregação dos pequenos e médios, né? Que agora o agro vem entendendo cada vez mais que é uma coisa só, né? O grande também, em algum momento, precisa do pequeno e existe esse equilíbrio, né? Muito bacana. Carol, por gentileza, também explica um pouco para a gente da sua jornada, como que você foi parar em sustentabilidade, né? E quais que são aí, talvez, então, também as suas áreas que brilham os olhos, igual a gente viu brilhar aqui a da Silvia. Ah, legal. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar essa jornada. Muito obrigada por dividir essa mesa, essa conversa, esse bate-papo contigo. Contigo também, Mari, uma jornalista especializada no agro. Para nós é muito importante, né? Bem comunicar o agro e acho que desejo muita sorte aí também na sua jornada por ter essa missão de bem comunicar o agro. Bom, eu sou Carolina Graça, sou engenheira agrônoma de formação e eu brinco que eu sou floresteira aí de profissão, porque eu me especializei em comércio internacional de commodities agrícolas, achava que eu fosse trabalhar minha vida inteira na área comercial, gostava disso e tal, mas de repente a vida me abriu outras oportunidades e vou contar um pouquinho como que foi essa transição do comercial para a sustentabilidade. Então, comecei na época, olha só que ironia do destino, era bem naquele período que foi lançada a soja transgênica e que tinha um medo da população muito grande, né? Puxa, será que vai ter a causa alergia? Como isso vai ser? E aí naquele momento, especialmente na Europa, que é muito antenada a essas questões de sustentabilidade, eu estava lá, eles tinham uma empresa de nutrição animal que estava lançando uma linha de ração livre de produtos de soja, de milho, OGM e eu era responsável por fazer a originação do Brasil para a França de soja não transgênica. Bom, passado um tempo, eu fui trabalhar no setor florestal, na área comercial também, né? Exportando produtos florestais responsáveis do Brasil para o exterior e aí para o mundo inteiro. E por conta disso, né? Então, eu fui em função da área comercial, mas operações florestais, elas são muito grandes, muito complexas, e aí nós tínhamos uma série de projetos de desenvolvimento responsável. Era uma... essa operação especificamente na Amazônia. E aí eu fui entrando, né? Os meus colegas nos projetos de desenvolvimento, eu me juntava à equipe de projeto porque tinha um componente comercial, fui tomando gosto e aquilo foi entrando na minha aveia, assim, de uma maneira que aquilo fazia meus olhos brilharem. Em um determinado momento, eu fiz a transição para o setor de florestas plantadas, que também tem questões sociais e ambientais muito fortes, e aí eu fiz definitivamente a minha transição para a área de sustentabilidade. Então, hoje estou na área de sustentabilidade há algum tempo, aí uns 20 anos, muito feliz, de poder contribuir e ver o crescimento desse tópico para o agro. Acompanhar esse crescimento, esse olhar, esse despertar do agro, e aí incluindo as diferentes atividades que nós temos no agro para a sustentabilidade. Em termos de formação, além de ser engenheira agrônoma, eu tenho mestrado e doutorado em estratégia de empresas, e sempre aplicado ao agro. Então, como que a gente consegue, a partir do conhecimento agronômico, do conhecimento do negócio, a gente ter uma estratégia, o que nós queremos alcançar, e como também a gente trabalha, como que a gente traz os outros, o nosso ambiente, a natureza, as pessoas, junto com o negócio. Então, essa é a minha especialização. Que perfeito. Você deu a deixa, então eu vou seguir pelo seguinte caminho. Como que vocês, na realidade, enxergam, então, essa descoberta? As duas foram se descobrindo nas suas respectivas áreas para assuntos que hoje em dia têm total relação com a população, com o consumidor, que é a entrada da inteligência artificial em todos os aspectos, e aí agora muito na agricultura. E toda essa transformação, como você coloca, você começou em commodities, onde não se falava ainda de sustentabilidade, e agora a gente vê falando do ESG nas diferentes cadeias. Eu queria entender um pouco como que vocês olham isso dentro de uma... essa ascensão dentro de um contexto atual de Green Deal e, como você falou, da França. Então, assim, de uma Europa que agora vem para 2024, como está ali no Green Deal. Não vamos comprar de nenhum lugar que desmate. Para isso, precisa de métrica, precisa de ciência, precisa de dado, precisa de muita coisa. Porque, às vezes, a gente fica só na superficialidade da discussão e não entende o quão complexo é isso. Queria ouvir um pouquinho vocês nesse sentido. Houve uma ascensão, chegamos em um ápice onde é unânime falar de sustentabilidade na agropecuária, mas para onde vamos agora? O que está brilhando o olho de vocês para olhar para esse futuro? Quais são esses caminhos? É integrar e LPF, por exemplo? É fazer o florestal junto com a commodity, com os grãos, com a pecuária? É dedicar cada vez mais a essa geração de dados, blockchain, para os diferentes importadores? Queria entender como vocês enxergam essa relação. Então, Mari, é interessante, porque a gente vem discutindo, todo mundo pergunta, e a Embrapa agora? Embrapa do futuro, o que é? Essa pauta da sustentabilidade, na verdade, ela já vem com a agropecuária há muitos anos. Você falou de integração lavoura-pecuária, floresta agora aqui. Se a gente vê a jornada da agricultura, há 50 anos atrás, que eram importadores de alimentos, e a gente trabalhou, o Brasil, trabalhou com essa questão de, primeiro, pensando em garantir a nossa segurança alimentar. Então, teve a grande expansão da agricultura, primeiro pensando em produção, mas trabalhamos com ciência e tecnologia, para a gente melhorar a produção e a produtividade de maneira sustentável. Eu sempre coloco que a gente aumentou a área plantada, 140%, mas 580% a produção de grãos. Isso mostra o quanto o agro-brasileiro desenvolveu ciência e tecnologia e sustentabilidade. Pensando com a mesma área, você aumentar a produção, isso mostra a preocupação de produzir e conservar ao mesmo tempo. Mas, acho que nem o Brasil não imaginava o quanto a gente fosse. Acho assim, também, de novo, foi visionário, quem pensou assim, a Embrapa foi criada justamente para pensar, uma empresa que pense na agricultura tropical, desenvolver as tecnologias para o nosso tipo de clima e solo. Então, a gente passou da grande Revolução Verde, que chamava naquela época a Revolução Verde, para a intensificação agropecuária, que aí sim, a gente já pensando nos sistemas consorciados, nos sistemas integrados. Então, vamos da atividade econômica, inicialmente, 365 dias ao ano para o produtor rural. Então, ele vai plantar soja, depois o milho, depois vem com a braquiária, pensando na integração lavoura. Na mesma área, a gente já põe o gado ali para se alimentar daquela braquiária. E aí, isso começou a desenvolver a integração lavoura-pecuária, depois vem a floresta. Isso também a gente já vem trabalhando há mais de 15 anos no país, como empresa de pesquisa, e está certo, porque uma empresa de pesquisa tem que estar antenada, na frente. E, com isso, a gente já foi vendo o ganho, não só de dar atividade econômica para o produtor rural, mas também de você conseguir trazer outros indicadores ambientais e sociais. Porque ali se aproveita a adubação da soja, matéria orgânica. Então, é tudo correlacionado. Então, já foi uma visão diferenciada. A gente até fala, começamos da pesquisa adaptativa para uma pesquisa mais sistêmica, mais multidisciplinar. E já estamos falando de uma agricultura de base biológica, já pensando de insumos biológicos, tudo isso. E aí, quando a gente traz essa pauta de sustentabilidade, e pensando nos indicadores, não só econômicos, ambientais e sociais, e que o Brasil tem que mostrar cada vez mais, até pela pressão internacional, mas não só pela pressão internacional, para nós mesmos, consumidores, que somos mais exigentes, preocupados com nutrição e saúde, primeira coisa, são métricas. E métricas e indicadores, a gente só consegue se a gente tiver dado confiável, informação confiável. Então, aí entra a tecnologia, a importância da tecnologia. Então, a gente não vai conseguir mostrar para o mundo todo se a gente não tiver dados oficiais, dados confiáveis para o mundo todo. Então, esse é um desafio que a Embrapa, não só a Embrapa, mas as universidades, todo o ecossistema, a agropecuária brasileira, ela tem que desenvolver isso. O governo tem, o Estado tem que mostrar que a nossa agropecuária tem métricas e indicadores e a tecnologia, para mostrar isso, a gente vai precisar de organizar esses dados, vai precisar, o pessoal fala muito de inteligência artificial, mas você vai precisar de modelos, vai precisar de modelos climáticos, de vários tipos de modelagem para você ter essas métricas. A gente entra, depois a gente pode falar um pouquinho do balanço de carbono, tudo isso, porque você vai ter que analisar todo o sistema, uma análise do sistema de produção como um todo, e o estoque de carbono, que o Brasil, nessa revolução que eu comentei aqui, o quanto ela está armazenando de carbono, a gente já mediu isso? Não, então o nosso desafio é mostrar o quanto a gente tem com essas práticas sustentáveis, desde lá do plantio direto, da integração lavoura-pecuária, dos sistemas consorciados, o quanto isso tem trazido de benefícios para a água. A gente melhorou a produção e a produtividade, nós somos os grandes produtores e exportadores, mas com responsabilidade. Eu acho que é esse, mas isso a gente tem que provar com dados e informações. Então, eu acho que esse é o grande nosso desafio. E rastrabilidade. Aí, de novo, entra a tecnologia. Como que eu vou trazer transparência no processo que comentou do consumidor? Hoje, todo mundo quer saber, porque eu estou comendo de onde vem, como foi produzido, a questão social. Eu até estava conversando com um grande produtor de algodão e ele comentou comigo, Silvia, se a gente pensar no algodão, a gente, os Estados Unidos, o maior produtor de algodão, eles não se preocuparam muito com rastrabilidade, porque eles produzem. O Brasil, a gente teve que se preocupar. E sabe por que indicador que a gente começou? Para os indicadores sociais. A gente viu que tinha que mostrar que a nossa produção tinha preocupação com os empregados, com essa... Então, assim, isso foi trazendo para eles oportunidades e a gente foi empurrando o mercado. Foi empurrando e a gente já está... Se bobear, vai tornar o maior produtor de algodão. Então, é o modelo que o Brasil... Só que a gente tem que saber trabalhar, usar as tecnologias a nosso favor. Então, aí entra... Eu acho que hoje a sustentabilidade está muito associada à rastrabilidade. A gente não pode deixar de pensar. E as tecnologias... E aí eu acho que... Eu até costumo dizer que a minha indicação para a presidência é disruptiva, não só por ser a primeira mulher, mas por ser da área de tecnologia, ter essa visão sistêmica e trazer isso para a agricultura brasileira, para que é essa visão que vai ajudar, também ajudar o agro, né? A gente trazer esses inputs para que a gente possa mostrar que a nossa agropecuária é sustentável. Então, é bem nessa linha que a gente vem trabalhando na Embrapa, inclusive, associando a tecnologia com a parte de dados, informações, tecnologias e sustentabilidade, né? Para mostrar o quanto a nossa agropecuária brasileira é sustentável e quanto pode ser mais, né? Porque, só para complementar, que eu já falei demais, a gente ali na... Hoje temos desafios de aumentar a produção, né? Não só de alimento, mas fibras, energia, no mundo todo, né? Tem três assuntos que não saem, né? Que é a segurança alimentar, segurança energética e meio ambiente, mudanças climáticas, a pressão disso nos cenários futuros agrícolas, né? E a sustentabilidade é o pano de fundo para tudo isso. Com essa demanda, né? Cada vez mais, assim, pressionando a gente, o Brasil hoje, a gente tem aí... A gente vem discutindo isso no âmbito da agropecuária brasileira, do governo federal e tal, o quanto temos de ser mais de 160 milhões de hectares de pastagens e aproximadamente 20%, né? 40 milhões de hectares de pastagens que têm aptidão agrícola. Então, para a gente atender, né? Essa demanda mundial, né? De aumento de produção de alimentos, fibras e energia, a gente tem hoje no Brasil, quem tem terra para recuperar, sem precisar derrubar nenhuma árvore, água, sol e tecnologia, né? Uma empresa, não só como a Embrapa, eu acho que é importante a gente ressaltar, tem as universidades, tem, a gente vai falar disso mais semana à frente, mas, assim, a Embrapa, em parceria com as universidades, com a iniciativa privada, todo mundo... Quem tem tudo isso junto, esse ecossistema, para desenvolver? Então, assim, hoje eu vejo que a Embrapa está no momento que o desafio dela é muito mais complicado do que há 50 anos atrás. Porque há 50 anos, é, que já era complicado. Não, vamos garantir, vamos transformar o Brasil de importador para grande produtor, né? Acho que era produtor, para garantir alimento para todo mundo, não era nem pensando na exportação, isso cresceu bastante. Hoje o nosso desafio não é só Brasil, é mundo, né? Então, e essa competitividade, então a Embrapa hoje, eu fico pensando, qual é o reposicionamento da Embrapa, né? O fortalecimento da Embrapa para ajudar o Brasil nessa demanda mundial, né? Então, é por isso que hoje a gente vê que é muito mais, digo até, não só multidisciplinar, mas transdisciplinar todas essas áreas que a gente tem que trabalhar para que a gente possa gerar... O desafio é grande. Pois é, o desafio é grande, é complexo. E tem uma coisa muito interessante que você traz, que é esse tópico de agricultura tropical, né? Porque quando a gente fala de agricultura tropical, o Brasil, de fato, é uma referência. Ele acaba se tornando aí a referência do que a gente fala do sul em geral, né? Isso, o cinturão tropical do mundo, né? Perfeito. Então, é isso. É também entender os nossos mecanismos aqui, né? Somos donos do território. Como que a gente acaba se posicionando, né? Eu queria ouvir de você, Carol, junto dessa linha como eu questionei a Silvia, né? Mas queria tentar ir até um pouco além, assim, né? De como que a gente quebra barreiras, você estando dentro de uma multinacional que tem essa correlação, a multinacional alemã. Então, né? Assim, o que vem da Europa, eu imagino que reflita em vocês diretamente, né? Assim, as estratégias da empresa, inclusive. Então, como que vocês se adequam a todos esses desafios quebrando uma barreira de, inclusive, às vezes, até do próprio consumidor, né? Que olha para a indústria e não entende muito bem como que é isso de sustentabilidade para fazer commodity, mas tem a discussão do pequeno e médio no meio disso, né? Onde que, qual que é a sua... Qual que é a sua linha de raciocínio dentro desse contexto? Boa pergunta. Bom, então vou amarrar a pergunta anterior com essa pergunta. Então, a Silvia muito bem contou como que foi essa jornada, como que a gente desenvolveu a agricultura e esse olhar para a sustentabilidade. Eu sempre digo que sustentabilidade, assim, o nosso olhar, a gente vai calibrando, vai aprendendo, vai construindo a sustentabilidade ao caminhar. E esse caminhar começou há pouco tempo. Se a gente for olhar, nos últimos 50 anos, que a gente tem, vem construindo essa área de conhecimento que nós chamamos de sustentabilidade. Então, não é à toa, né? Que as diversas linhas de pesquisa que foram sendo incorporadas, e onde estamos hoje, o que que a Embrapa está pesquisando. E a mesma coisa foi com o consumidor. Lá atrás, a gente não tinha esse olhar, toda essa educação sobre sustentabilidade. E ela foi crescendo. Crescendo no consumidor, crescendo dentro das empresas, e estamos nesse momento presente, onde o consumidor de hoje é muito mais demandante, muito mais informado, muito mais crítico. E assim tem que ser, e ele cobra das empresas toda essa resposta. Então, aí, chego na sua pergunta, né? Como que a gente responde esses anseios da sociedade? Uma empresa como a Bayer, ela tem que ser uma empresa que ouve, primeiro de tudo, o que que a sociedade está me cobrando? Qual que é o meu papel nesse planeta? O que que queremos atingir juntos? Então, com base nesse processo de escuta, a Bayer estabeleceu algumas metas, alguns compromissos com a sociedade. atendendo esses anseios da sociedade. Um grande anseio é a questão das mudanças climáticas. Elas estão aí, a gente sente os efeitos, né? Então, a Bayer estabeleceu esse compromisso. Vamos ajudar a reduzir a pergada de carbono, as emissões de carbono, nas principais commodities e países onde nós atuamos. Para dar uma contribuição, para dar uma resposta, como que a gente pode fazer com que o agro seja parte da solução. Um segundo compromisso que a Bayer estabeleceu, somos uma empresa que produz produtos sintéticos de proteção de cultivar, de cultivos, né? De proteção de culturas. Claro que a sociedade nos pede, puxa, mas isso tem um impacto ambiental? Pode ter um impacto ambiental, se não for bem usado. Então, a Bayer estabeleceu o compromisso. Vamos reduzir o impacto ambiental do nosso portfólio de proteção de cultivos nos próximos, até 2030, em 30%. Vamos reduzir esse impacto ambiental. E temos também um compromisso com os pequenos produtores. Muita gente, né? Como você também colocou na pergunta, como que a gente traz, como que a gente inclui os pequenos nessa jogada? Porque tecnologia, ela está aí para todos usarem. Mas é fato que os grandes têm mais facilidade de acesso. por uma questão de qualificação, de recursos, de acesso à comunicação, até ao acesso logístico. E como que a gente, então, tem intencionalidade para olhar para um público que pode estar se descolando dessa adoção tecnológica? Então, nós temos um compromisso de apoiar 100 milhões de pequenos produtores no mundo todo até 2030. Com isso, a gente responde, a gente atende e se junta a esse esforço global de vamos levar todo mundo, vamos desenvolver, vamos usar essa tecnologia, vamos alimentar essa população crescente dentro dos limites planetários. Porque, afinal, por enquanto, a gente só tem esse planeta Terra aqui mesmo, né? Então, acho que esse é o grande compromisso da Bayer, mas que vem dessa escuta da sociedade. O que a sociedade nos pede? Qual que é o nosso papel nessa transformação que precisamos ter enquanto rumo do planeta Terra? Muito interessante. Vocês trazem explicações que me fizeram lembrar da parceria de vocês em relação à calculadora de carbono, procarbono. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho aqui para a gente dentro dessa perspectiva de ser um exemplo, de ser uma materialização de tudo o que vocês estavam explicando aqui. porque, querendo ou não, tem a ver com emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, né? Um consumidor, um mercado consumidor global pedindo para que isso mude, né? De certa forma, assim, não dá para continuar como está, ou pelo menos como estava. Então, assim, vamos começar por onde? Pelo solo. Então, vamos começar a estudar e tal. Então, eu queria entender um pouco como que vocês desenvolveram essa parceria, os resultados dela, né? E, de novo, como que isso conversa na prática, tanto com o agricultor, mas também com o consumidor final. Bem, eu acho que posso começar falando um pouquinho que eu participei da articulação desse projeto, inicialmente, ainda como chefe da Embrapa Agricultura Digital. Se eu não me engano, foi há uns três, quatro anos atrás, foi antes da pandemia. A gente começou a discutir justamente essa questão, né? Acho que a Carol colocou muito bem essa visão do consumidor mais exigente, a pressão das mudanças climáticas, novos cenários, a Embrapa. Ela, além dos 43 centros de pesquisa, ela tem alguns portfólios de pesquisa que são temas que ela tem que dar uma atenção especial. E mudanças climáticas é um dos portfólios que ela tem já há 10 anos, né? E é coordenada, inclusive, lá pela... Portfólios é o seguinte, é um tema que envolve não só a humanidade da Embrapa, envolve várias, então a gente pega, trabalha com o comitê gestor, com os especialistas naquela área. E, então, dentro dessa discussão dos desafios na área de mudanças climáticas, a gente vinha discutindo como a gente poderia, de imediato, mostrar melhor como que a gente, por exemplo, a gente começou com um projeto inicial na área de genômica, né? Genômica aplicada a mudanças climáticas. Então, a gente tem uma parceria, já que é prospecção de genes resistentes a estresse hídricos. A gente começou isso lá em 2012, já trabalhou uma parceria com a Unicamp, um projeto FAPESP, a gente já pensando simulação de cenários futuros, frente às mudanças climáticas. E aí a gente viu que nessa história, né, que eu comentei aqui da agropecuária brasileira, o quanto a gente conseguiria mostrar, né, analisando os sistemas de produção como um todo, usando modelagem, dados, informações, o quanto a gente poderia fazer para mostrar essa pegada de carbono, o quanto que está, esse estoque de carbono que foi sendo acumulado. E nessa discussão, anterior até ao projeto Procarbono, a gente estava dentro de uma política pública, porque assim, a Embrapa participa também ajudando políticas públicas, né? Então, por exemplo, zoneamento agrícola, de risco climático, mas o programa ABC, o programa de agricultura de baixo carbono, o programa de agricultura, o ABC+, a gente já trabalhou nisso lá até 13 anos atrás, incentivando ILPF, plantio direto, insumos de base biológica, a gente já vinha trabalhando isso, né, incentivando até para fomentar aí a questão do crédito rural, o seguro rural. Então, a gente já vinha trabalhando com essas discussões. Mas essa parte, né, vamos dizer, do carbono do solo, isso algo maior, onde começou essa pressão da sustentabilidade, então, numa discussão, a gente viu que era importante e assim, se juntar, né, a uma empresa privada, inclusive que os clientes estão ali perto, pedindo, né, o que eles estão, qual a visão disso? E numa discussão, né, que a gente teve com a direção da Bayer e tal, como que a gente poderia fazer isso junto? A Embrapa é uma empresa de pesquisa, né, era importante, eu acho que como empresa pública, ela traz uma isenção que eu acho que é importante para os produtores rurais, eu até costumo dizer que o nosso sucesso em 50 anos é justamente por essa isenção para atender os 5 milhões, né, independente do tamanho, e, então, isso traz uma credibilidade para a empresa, e, por outro lado, uma parceria com uma empresa privada, como a Bayer também, que a gente já tinha, já tem outras parcerias também, a gente viu que talvez trazer na demanda que os clientes deles estavam trazendo, poderia ser uma, trazer casos reais que estavam acontecendo ali, né, porque a gente tem dos campos experimentais, que a Embrapa tem a pesquisa, e eles trazendo da base de dados dos clientes deles a gente se juntar. Então, juntar os esforços de pesquisa que a gente tinha com o que a Bayer já estava trazendo com seus clientes. Então, aí a gente bolou aí o projeto conjunto, o Procarbono, né, eu acho que é uma ação conjunta, e dentro das políticas públicas também teve o Renovabil, para o incentivo de biocombustíveis. Nesse processo, que foi um projeto junto com o Ministério de Minas e Energia, a gente teve toda uma discussão desse processo na Agência Nacional de Petróleo, junto com a Agência Nacional de Petróleo, onde a Embrapa participou. E aí a gente desenvolveu a calculadora de carbono, a CV, que é a Marília, nossa colega pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, o Barione, nosso colega lá da Embrapa Agricultura Digital, e outros colegas, que eu não vou conseguir falar todo mundo aqui, mas a gente desenvolveu essa modelagem de análise de ciclo de vida para cálculo da pegada de carbono dentro do projeto do Renovabil. Então, dentro do projeto do Renovabil, a gente desenvolveu várias fases, inclusive, tinha uma etapa de elegibilidade usando tecnologias para, sabe, você cruzar dados do CAR, dados do... analisando o monitoramento de uso e cobertura da terra, e também o cálculo da pegada de carbono, nós fizemos toda uma estratégia. E aí, quando veio essa oportunidade, discutindo com a Baia, a gente falou, por que não testar esse modelo de ACV para o cálculo de pegada de carbono para, aí primeiramente, para a soja, milho, para a gente começar a exercitar esse modelo em outras. E aí que veio essa parceria que a gente, agora dentro do pró-carbono, aí trouxemos, aí acho que a Carol pode falar melhor, trouxe vários clientes produtores, que estão testando e validando, ajudando a gente a fazer esse cálculo de pegada de carbono aí, que é nessa parceria. Muito interessante. Carol, conta então um pouquinho do lado de lá, porque quando uma pesquisa, uma descoberta dessa, um desenvolvimento científico, não deixa de ser dessas, isso acaba contagiando outros produtores, você vem cinco interessados, de repente passa para 15, de repente tem 70. Agora já são mais de 2 mil. Olha aí. Então, isso também é muito importante, ganhar escala na prática, mostrando e atestando. Legal. Bom, vou fazer o que eu fiz antes, dar um passinho para trás para ir para frente. Como engenheira agrônoma, pedindo licença aqui pela profissão, mas solo para nós é tudo, é a base da agricultura. Se a gente não tiver um solo bem nutrido, equilibrado, um ecossistema, porque daí é uma coisa ligada à outra, não é só o solo. Aí o ecossistema que está ali, abaixo do solo, acima do solo, se a gente não tiver isso equilibrado, não adianta você usar a quantidade de insumos que você tiver, porque vai ser um saco sem fundo. A gente precisa desse equilíbrio para produzir bem e alimentos saudáveis. Bom, então, e a Bayer, uma empresa com mais de 100 anos que trabalha com agricultura no Brasil há mais de 70 anos. Então, assim, a gente tem uma grande história, uma grande relação com a agricultura. E a gente, para o planeta prosperar e para o nosso negócio prosperar, a gente precisa que seja uma agricultura sustentável. e olhando para o conjunto de tecnologias que nós temos dentro de casa, veio essa vontade de como que a gente pode contribuir para uma agricultura, para um solo mais saudável, para uma produção mais responsável e que ajude a contribuir para a mitigação dos efeitos, as mudanças, as mudanças climáticas, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Então, a gente, primeiro instituiu a meta de a gente reduzir a pegada de carbono e depois o programa específico no Brasil e na Argentina que é o programa pró-carbono. E aí, junto então com a Embrapa, com várias universidades estaduais, federais, estão citando algumas aqui, mas correndo risco de esquecer a grande maioria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, à Universidade de São Paulo. Nós criamos toda uma rede para apoiar o nosso programa e nós apoiamos o programa deles. O desenvolvimento dessas tecnologias para uma agricultura em condições tropicais cada vez mais resiliente, mais produtiva e mais regenerativa. E aí, essa conversa, essa minha recapitulação, como que a gente prepara para essa produção alavancada. Então, veio a parceria. Juntos, estamos desenvolvendo as tecnologias da agricultura regenerativa adaptadas para o Brasil e ainda mais do que o Brasil, uma granulometria mais fina para cada região. Então, mencionei os dois mil produtores porque hoje nós temos parceria com, no Brasil, mais de mil e novecentos produtores, mais de cem na Argentina. Justamente, a gente pediu para que esses produtores colocassem à disposição do programa um talhão da sua propriedade, que não fosse a propriedade toda, que a gente queria fazer um experimento junto com eles, aprendermos como que seria essa tecnologia da agricultura regenerativa em cada localidade, porque com certeza do Tocantins, o conjunto de técnicas do Tocantins é diferente das técnicas do Paraná, do Mato Grosso do Sul. Dentro do bioma já muda. Exatamente. A micro região já muda. Exatamente. Então, junto com eles, a gente foi e com as instituições de pesquisa, com as empresas de consultoria que estão junto na jornada, com os especialistas, a gente foi desenvolvendo, estamos desenvolvendo esse conjunto de conhecimento. Em paralelo, coletando dados para que esse conjunto de conhecimento subsidie a modelagem e para que, a partir dessa modelagem, a gente consiga prever o que vai acontecer com esse carbono, se eu tiver uma prática nessa condição de temperatura, de umidade, nesse solo. E aí, a gente consiga realmente, de um lado, construir essa agricultura mais sustentável, cada vez mais sustentável e, de outro lado, tem um componente que eu queria trazer para a conversa, é o reconhecimento dos produtores também. Sim, que são protagonistas. Como que a gente demonstra que os produtores brasileiros estão fazendo um bom trabalho, que produzem essa commodity de baixo carbono, com sustentabilidade e tudo mais. Tem que ser quantificado e essa quantificação traz um reconhecimento para o produtor. A gente fala muito do mercado de créditos de carbono, mas hoje a gente olha muito para essas cadeias mais responsáveis, o insetting, como que as empresas têm os seus compromissos de metas de carbono e como que, dentro da cadeia de produção delas, elas cuidam do seu suprimento para que contribua para a redução das emissões de gases de efeito estufa. dentro das suas operações, de escopo 1, 2 e 3, são termos técnicos, mas elas diretamente e elas através dos seus fornecedores também emitindo cada vez menos carbono para a atmosfera. Então, acho que com isso eu trago esse olhar de mercado, a sociedade de novo nos pedindo, o produtor também pedindo esse reconhecimento, então, juntamos esforços e estamos nesse processo de construção de ciência e de mercado para as commodities responsáveis. Inclusive, é um reconhecimento de agregação de valor também, porque ainda que seja um commodity, sei que a gente esteja falando de commodity, uma commodity sustentável, vocês acreditam, vocês enxergam que haverá num futuro, não sei, curto, médio, longo prazo, mas assim, que haverá de fato, mesmo nas commodities, um valor pago a mais mesmo, porque é difícil você diferenciar por isso que é uma commodity, mas assim, vocês acham que é o caminho global, não só o Brasil, até porque é isso, a gente exporta, então alguém está comprando. Esse é o caminho, talvez, separar um pouco o joio do trigo nesse sentido e pagar mais por quem tem que fazer o sustentável, porque isso é oneroso para o produtor, a gente sabe disso também, né? Bom, eu vou, já que é uma pergunta específica sobre mercado, vou agora puxar a resposta. Eu acho que sim, todos nós gostaríamos de ter esse reconhecimento em forma de prêmio, um preço adicional às commodities, trabalhamos para isso, vamos defender, mas a gente tem que saber que existem outras formas de haver esse reconhecimento também. Então, algumas outras formas que eu vou citar aqui. A gente pode ter cadeias preferenciais, então, entre um produtor que adota um conjunto de práticas responsáveis e outro que eu desconheço para não, né, não classificar em extremos, mas um que eu desconheço e outro que eu sei as práticas que ele está adotando, eu vou comprar desse que eu sei e além de comprar dele, eu vou fazer uma parceria, eu vou ter uma relação de longo prazo, eu vou fazer um investimento, eu vou contribuir de outras formas para que ele aumente a produtividade dele, a sustentabilidade e com isso ele tenha uma maior margem. Outra forma de reconhecimento, muito se fala hoje sobre os incentivos, como que a gente traz finanças verdes, como que a gente premia esses produtores que produzem de forma mais sustentável. Então, assim, é um conjunto de possíveis remunerações, não necessariamente vai ser o financeiro, mas é um conjunto de retornos ou um ecossistema que vai ter um desempenho melhor e que vai apoiar mais o produtor versus um ecossistema que não é tão coeso, tão alinhado e que aí pode talvez ter outras estratégias, alguns conflitos internos. Então, assim, eu acho que a questão do mercado ninguém tem bola de cristal para saber se realmente a gente vai ter prêmio em todas as commodities. Eu mencionei no começo da nossa conversa que eu venho do setor florestal e é um case de sucesso muito grande, internacional, o que foi a certificação mais conhecida internacionalmente é o FSC. Hoje, grande parte dos produtos florestais são certificados. O papel que a gente consome, as embalagens, sempre tem lá o selinho do FSC. Tem um pequeno prêmio em relação aos produtos florestais certificados? Tem. É meio massificado, tem um pequeno prêmio, mas a gente não viu o mesmo fenômeno em outros mercados. Mas isso não quer dizer que o produtor que está envolvido com essa produção sustentável não tenha um benefício. O benefício pode vir do aumento da eficiência na produção dele justamente por adoção dessas práticas. Eu acho que, só complementando, a gente viu já no plano safra desse ano um incentivo para quem adota as práticas sustentáveis. Isso a tendência é aumentar cada vez mais. A gente já tem desde o plano do programa ABC, o programa da agricultura de baixo carbono com as tecnologias, e cada vez mais associar incentivos aos produtores para incentivar produtores que adotam as boas práticas, as práticas mais sustentáveis. Eu acho que a gente tem feito, por isso que acho que é bom a gente sempre estar pensando na ciência, mercado, e também, no caso, o crédito rural, como que você vai incentivar, e até seguro rural, como que tudo, por isso que hoje, a visão da agricultura tem que ser realmente sistêmica. Eu acho que, quando começamos lá atrás, a gente pensava muito, como eu falei, na produção, agora a gente tem que pensar no sistema agroalimentar como um todo, alimentos saudáveis e nutritivos, com bases sustentáveis, e como premiar os produtores, premiar, mas também incentivá-los, então, o crédito, e tem várias formas de fazer isso, e eu acho que esse é um caminho sem volta, aqueles que já estão, e a gente vê em pequenos, como eu comentei agora há pouco do algodão, e outros, a gente vê que pequenas, várias culturas já estão nesse caminho, acho que é um caminho sem volta mesmo. E é um pouco isso, não deixa de ser uma maneira, o que a gente fala de prêmio para o produtor, querendo ou não, mais do que o prêmio, não deixa de ser uma questão de conscientização também, conscientização ambiental, socioambiental, acima de tudo, é isso, é o cuidado com o solo, foi-se feito durante 50 anos, agora a gente precisa ver como é que vai ser feito daqui adiante, vamos voltar a cuidar do básico, acho que isso é uma coisa que, querendo ou não, muito agricultor no Brasil já pensa também. E se você me permite, Mari, fazer um complemento, nessa jornada que nós temos nos últimos, que vimos trilhando nos últimos três anos com os agricultores, o que os dados do campo estão nos mostrando? que esses agricultores que adotam essas práticas de agricultura regenerativa, e depois eu posso até, esse é um termo novo, é o termo do momento, posso até explicar um pouquinho mais o que está por trás desse termo agricultura regenerativa, mas nós estamos observando que eles têm um aumento de produtividade, uma redução de custos, e com isso a gente tem um aumento de lucratividade, então, é aquela, juntar fome com vontade de comer, porque de um lado a gente está levando tecnologias para uma maior sustentabilidade, maior regeneração do solo e do ecossistema, e do outro lado o produtório está ganhando mais, a gente é totalmente compatível, associado, então a gente está atingindo ambos os objetivos, e isso é muito legal, isso tem uma potência de contágio, da gente trazer pessoas para produzirem mais, ganhando mais, sendo mais felizes, trazendo mais resultado para a sociedade, é tudo de bom, e é isso que assusta o mundo todo. Como que vocês estão dentro de toda essa potência, como você coloca, os próprios exemplos que vocês já trouxeram, a gente está falando aqui de uma parceria público-privada, vocês acreditam que também é um caminho sem volta para a agropecuária, essa junção de forças mesmo, eu queria ouvir um pouco vocês em relação a isso, ao público e privado, inclusive pela potencialidade de ganhar escala, de chegar em lugares onde o laboratório em si não chegaria, e vice-versa, como você já colocou também, Silvia, a importância de ouvir quem está lá no campo e levar isso para dentro da pesquisa, esse é o futuro, dos 50 próximos anos da agropecuária brasileira estão muito atreladas ao PPP, a parceria público-privada? É uma, eu acho que é uma tendência e assim, você comentou, como que essa parceria público-privada cada vez tem aumentado mais, existe assim, na ciência, as universidades, como a empresa de pesquisa, como a Embrapa, no passado, existia até um, vamos dizer, um preconceito da parceria público-privada, existia até o termo assim, às vezes um pesquisador que ia trabalhar com uma empresa, até um termo, sei lá, se é forte assim, você está, um exemplo, prostituindo, vendendo aquela pesquisa que você está fazendo, uma universidade estadual, federal, então, lá no passado, existia essa visão um pouco assim, o privado de um lado e o, isso foi mudando com o tempo, mudou por vários sentidos, porque o que acontece? No passado também, a gente tinha uma extensão rural pública, a gente tinha uma extensão rural pública, dos anos 90 para cá, essa extensão rural pública, infelizmente, ela foi cada vez, em alguns estados ainda tem, mas isso acabou, mais escasso, mais escasso, e outro ponto, a nossa agropecuária foi crescendo, as empresas foram chegando, multinacionais, empresas nacionais, foram crescendo, e assim, a Embrapa e as universidades têm um papel importante nisso, a gente ajudou a fomentar tudo isso, então, vieram as empresas, foi o mercado, o Brasil começou a ser um mercado interessante, as multinacionais chegando, aumentando, oportunidades de negócio, e por outro lado, a economia mundial mudou, então, as empresas públicas também, elas não têm um papel go to market, elas foram criadas para gerar pesquisa, mas elas não têm um papel para dar escala, como você comentou, esse é o papel da iniciativa privada, a gente tem um papel de ajudar a fomentar, de ter a isenção para trabalhar com várias marcas, testar, validar tudo, de trabalhar com a ciência, trazer dados, de garantir o rigor científico no que a gente faz, mas a gente, muitas vezes, a gente gera ativos, seja uma prática mais sustentável, seja uma nova cultivar, seja um modelo de sistema de produção integrado, como a gente comentou, a gente gera, valida aquilo, mas a gente não tem como dar escala, então, a parceria público-privada é muito importante para dar escala, para que chegue aos 5 milhões de produtores no Brasil e a outros produtores no mundo todo, então, eu vejo assim, é um caminho sem volta, eu vejo também, no caso da Embrapa, que é importante também o recurso público, o recurso, porque é para garantir essa isenção, para você ter, independente, você trabalhar com 5 milhões de produtores, independente, mas a parceria público-privada é importante para ajudar a levar esses ativos e gerar inovação no campo, como é importante as startups, hoje é um modelo que é, como ele é mais ágil, às vezes, para também ajudar a gente a levar, e a extensão rural, ela também é importante, principalmente para o pequeno e médio produtor, o pequeno produtor, seja público ou privado, hoje a gente tem o Senar, tem as cooperativas, elas também são importantes para que a gente possa levar, a Embrapa tem parceria, na verdade, é um ecossistema, você tem a academia, você tem os institutos de pesquisa, tem o governo, tem as empresas privadas, as startups, todo mundo trabalhando junto e misturado, mas, na verdade, na intenção de melhorar a produção e a produtividade de maneira sustentável, então, eu vejo que cada vez mais, a gente precisa aumentar essa, e eu só vejo que o Brasil vai conseguir avançar e mostrar essa sustentabilidade, se a gente unir mesmo esse ecossistema para que a gente possa avançar, inclusive melhorar a nossa extensão rural, até para a gente ajudar também o pequeno e médio produtor, porque uma preocupação que a Embrapa também tem muito grande é de diminuir essa desigualdade do grande e do pequeno produtor, porque, assim, a gente fala de milho, mas o milho também ajuda lá na suinocultura, ajuda na avicultura, na avicultura, então, assim, na verdade, todo mundo, não existe o pequeno e o médio, assim, na verdade, todo mundo tem que trabalhar junto, é importante todas as atividades, né, mas, assim, o pequeno, o grande, acho que como a Carol comentou, ele tem uma capacidade de investimento, ele consegue, né, o pequeno e médio, ele precisa mais de apoio, ou da extensão rural, né, um apoio da Embrapa também, no sentido de ajudar, mostrar como a tecnologia pode agregar mais valor, né, ou ajudar a reduzir custo, ou ajudar a trazer uma prática mais sustentável, até trazer um selo de sustentabilidade, ele entender tudo isso, e a gente até brinca, não tem como ele entrar no verde se ele ainda estiver no vermelho, né, ele tem que entender tudo isso, então, assim, hoje, na pauta também nossa, um grande pauta é a questão da inclusão sócio-produtiva do pequeno e médio produtor junto, né, com, com, desses cinco, a Embrapa sempre, eu até quero frisar isso, a Embrapa trabalha com cinco milhões de produtores, eu até falo assim, o sucesso dessa marca Embrapa não é, não é só por causa dos pesquisadores, que são muito comprometidos, meses, são, são apaixonados pelo que fazem, né, todos os empregados da Embrapa, mas eu acho que é essa credibilidade dos cinco milhões de produtores, né, independente, pequeno, médio, grande, todos eles, tem muita credibilidade no que a Embrapa trouxe para eles nesses, nesses anos, então assim, eu acho que é importante a Embrapa como um fomentador, como ela fez até hoje, mas um papel, ela tem um papel importante nesse processo, mas a parceria público-privada, a parceria com a extensão, também pública ou privada, é muito importante para que a gente gere a inovação no campo. Muito bom, Carol, nesse sentido, você vê que é isso, a Embrapa traz a isenção que talvez o consumidor queira, nesse sentido de essa empresa que manipulou pesquisa, não existe isso, é isso, atrelado ao governo federal, ao Ministério da Agricultura, traz um respaldo, queria te ouvir, inclusive, do ponto de vista de ser uma multinacional alemã, quando você traz isso para um cenário internacional, ganha mais força? Com certeza, a Embrapa tem essa, a Silvia até contou mais cedo, a gente teve o privilégio de passar umas horinhas juntas, de como ela é bem recebida quando ela vai nas missões internacionais, porque a Embrapa, vou colocar aqui palavras minhas, é quase um patrimônio da humanidade, tem grande credibilidade, tem um nome, tem um peso, e tem especialmente, não é à toa, que tem esse nome, tem um corpo técnico muito qualificado, exatamente, e é por isso que a gente buscou na Embrapa e também nas universidades, que eu já mencionei aqui, conhecimentos complementares, eu acho que essa visão de que cada um tem a sua expertise, coloca o seu tijolinho na construção desse conhecimento que a gente precisa para essa nova fase da humanidade, então, embora a Bayer seja uma empresa de pesquisa, a gente tem o nosso quadradinho, e existem muitos quadradinhos nesse tabuleiro que a gente precisa completar, então, aí, é tão importante a gente ter uma parceria com a Embrapa, com outras instituições, e reforçando, o programa Pro Carbono é um grande programa de colaboração, temos outros programas. Com a Embrapa tem outro, a Soja Baixo Carbono. Exatamente. Mas tem outros também na área de inovação, a Guinness e outros, mas tem vários. É, então, temos vários projetos de parceria e cada um dando a sua contribuição, como colocou aqui a Silvia. Muito bom. Para a gente ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria entender um pouco, falamos aqui de agricultura de baixo carbono de forma geral e trazendo muito o exemplo do próprio Pro Carbono, né, mas, o que mais? Eu queria entender um pouco quais que são, assim, alguns temas, alguns estudos, algumas teses que estão sendo perseguidas na agricultura brasileira, assim, o que que a Embrapa, o que que a Bayer, enfim, o que que a ciência dentro do Brasil, a ciência agronômica, digamos assim, tem olhado, está buscando, que respostas, o que que precisa resolver para ontem, assim, ou que pelo menos vai aí alimentar pelo menos 10 anos de pesquisa, porque a gente sabe que é isso, né, não é da noite para o dia, tem muita coisa que precisa ser testada, você faz o comparativo entre safras, então, você tem que ter uma série histórica, né, se a gente pudesse sair e arrancar, talvez, uns dois assuntos, assim, que são perseguição, obsessão, no bom sentido, né, mas que precisam de solução para já, dentro desse contexto global, tudo que a gente está falando de mudanças climáticas, né, é uma mudança de comportamento do próprio importador de alimentos aqui do Brasil, o que que vocês elencariam aí como temas-chave? É, a gente falou aqui da sustentabilidade, tem a questão também da transição nutricional, novos modelos de dietas, né, a gente fala muito de alimentos de base, proteína de base vegetal, além da proteína animal, tem outros mercados, esse novo consumidor, eu acho que a gente tem muitos desafios nessa linha, tem essa questão também, é, imagina a biodiversidade que a gente tem, a gente quando fala de biodiversidade lembra da Amazônia, né, mas nós temos seis biomas no país, então a gente vê, assim, novos sistemas de produção, a exploração dessa biodiversidade com sustentabilidade, mas como que a gente pode trazer isso para agregar, para gerar mais renda, né, para o pequeno e médio e tal, mas também para trazer, mostrar, trazer novos, e aí vai em várias áreas, né, não só para produzir alimentos, fibras e energia, mas questão também de saúde única, saúde humana, a gente vinha discutindo sobre isso também, a importância do alimento na questão da saúde, na questão do ambiente, é que na verdade, hoje a gente tem que trabalhar com essa visão de sistemas complexos mesmo, é tudo interligado, não tem mais essa de área disciplinar, né, e por isso que é importante dessa multidisciplinaridade, então eu acho que agricultura, ela entrou nessa visão multidisciplinar, multifuncional da agricultura, esse é o nosso desafio, e aí isso passa por várias agriculturas que a gente falou aqui, agricultura regenerativa, agricultura celular, aí você fala agricultura digital, agricultura de baixo carbono, na verdade, são nomenclaturas para as várias tecnologias que a gente está gerando no campo, para a gente atingir esse máximo, quer dizer, primeiro garantir a segurança alimentar no mundo todo, que é assim, é questão, como diz nosso ex-ministro, Roberto Rodrigo, é questão de paz no mundo, né, o Roberto Rodrigo sempre fala isso, questão de você, alimento, quando falta alimento, já acontece, vem até as guerras, então é assim, então é questão primordial, diminuir no nosso país, diminuir a fome, diminuir o desperdício, são desafios que a gente tem, assim, em todos os elos da cadeia, né, diminuir essa desigualdade social que existe no nosso país, não só no nosso país, mas em outros países, mas assim, a gente tem esse desafio também interno, vamos dizer assim, somos grandes produtores, despertadores de alimentos, mas como que a gente pode diminuir a fome no nosso país, né, são desafios que a gente, como grandes produtores de alimentos, a gente tem que pensar, e aí, como usar a agricultura, todas essas, várias nomenclaturas das agriculturas que a gente tem, né, e a agricultura aqui, pensando em agropecuária, em silvicultura, tem o extrativismo, tem, é muito, nosso país é muito rico, e como que a gente pode explorar tudo isso para trazer essa, e assim, eu acho que, e a gente ser referência no mundo todo, a gente já é referência à agricultura tropical, mas agricultura tropical sustentável, assim, a gente sempre vê, né, os outros países, eu acabei de vir lá na Coreia do Sul, por exemplo, né, em 20 anos, eles, né, trabalham muito com a educação, são hoje referências, na área de semicondutores, tal, e o que que o Brasil tem potencial para ser? Ele já é referência à agropecuária sustentável, ele já é isso que todo mundo está olhando para cá, por quê? Porque como que o Brasil, em 50 anos, conseguiu aumentar a produção, e assim, o potencial que o Brasil tem nesses desafios globais aí, mesmo com a pressão de mudanças climáticas, esses eventos extremos, a gente vê, o Brasil está chegando na gente, mas é bem menos que nos outros países, então assim, eu acho que assim, o desafio é agora nosso, é essa, eu até brinco, é a gente juntar, né, toda essa, a gente hoje tem desafios na área de engenharia genética, na edição gênica, a gente tem avançando nessa área de biotecnologia, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão, é a gente juntar tudo isso, os átomos, os neurônios, os bits, assim, essa é cognitiva, né, para agregar valor no sistema de produção. Parece um mundo muito longe do produtor, mas não é, ele precisa desse mundo tecnológico, assim, para ele poder trazer essa transparência no processo de produção, para ele produzir de maneira mais sustentável, e aí o entendimento disso tudo, acho que, tanto na agropecuária brasileira, mundial, é isso que está todo mundo buscando, né, e eu acho que o Brasil, assim, acho, não tenho certeza que o Brasil tem um potencial muito grande, né, para a gente fazer essa mudança e trazer isso de forma muito, com rigor científico, que o Brasil trouxe até hoje, com base, eu acho que, assim, a gente tem orgulho de dizer que a agricultura brasileira é baseada, né, em ciência e tecnologia, né, a gente é, e os produtores inspiram a nossa ciência, então, eu acho que tudo isso é o diferencial do Brasil e é o nosso futuro. A gente tem explorado outras áreas como saúde única, space farm, e outras que a gente nem pensa, né, a gente acabou de fazer uma parceria com a agência espacial brasileira, né, e levando grão de bico e batata doce para a lua. Então, assim, existe todo um mundo que o pessoal pode falar, nossa, mas isso é longe, como falaram para mim, inteligência artificial há 20 anos atrás, é longe da agricultura, né, hoje está todo mundo. Então, não duvidem do que a Silvia está falando aqui, daqui a 20 anos a gente volta para cobrar. Mas é no sentido de, a gente tem que ter essa visão mesmo de como a gente tem que pensar, e assim, o potencial do Brasil, não tem país, ninguém segura esse país, né, se a gente juntar as forças e pensando em trabalhar com rigor científico na agricultura sustentável nas três dimensões. Eu acho que é por aí. Sensacional. Aqui a gente tem um pequeno modelo dessa união de forças. Carol, eu queria que você falasse da sua perspectiva, então, eu queria, na verdade, ouvir como que vocês enxergam o daqui para frente, olhando principalmente, de novo, vou trazer o, no caso, o consumidor, né, assim, não porque vocês fornecem para o consumidor, não é esse tipo de indústria, né, mas, é uma empresa que olha para a saúde humana também, né, são essas duas, então, uma coisa está conectada com a outra, e muitas vezes a gente vê aí, essa discussão aumentando muito, né, o papel do alimento na saúde humana, é, comer só grãos não é o suficiente, comer só carne não é o suficiente, né, onde estão as frutas do Brasil, essa riqueza toda dos diferentes biomas, né, você trabalhar com, enfim, até moia, né, onde eu descobri que o Brasil produz e exporta 80% para o Canadá, assim, é, a gente nem imagina esse tipo de coisa, e isso é reflexo da potência da agricultura brasileira, né, então, quando vocês olham para essa dobradinha, né, assim, saúde animal, saúde das pessoas, né, e a saúde do solo, a saúde da planta, para essa produção de alimento, que une as duas pontas, né, o que vocês estão olhando para o futuro? Onde a Bayer quer chegar? Mundo, né, uma estratégia global, mas claro, traduzida aqui para o Brasil. Claro, está ótimo. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa estratégia. E aí a gente tem como missão, saúde para todos, fome para ninguém, né, como temos os dois lados, né, o farma, consumer health e agricultura, essa é a nossa missão. Do ponto de vista, vou falar mais por crop science, porque é a divisão que eu estou baseada, a nossa perspectiva de futuro é justamente como que a gente integra essa demanda da sociedade, como que a gente atende as expectativas. E acho que o foco da Bayer para os próximos anos está muito voltado ao que eu já falei antes, né, já tinha dado um spoiler, a agricultura regenerativa. O que é isso, né, que é essa agricultura que regenera o planeta, começando com a regeneração do solo, com a regeneração da biodiversidade no solo, ao redor do talhão de produção. Essa agricultura que olha para os recursos naturais, a água, como que a gente bem usa a água, quando bem faz o manejo da água, como a gente faz bem uso dos outros recursos naturais, né, e aqui na nossa agricultura a gente usa tanto rochagem, rochagem, né, de aplicação de rochas como o calcário, o fosfato e etc. A gente precisa disso para fazer uma agricultura altamente sustentável, mas são recursos naturais limitados, né, uma hora eles acabam. Então, como que a gente vai bem usando e otimizando esse uso para conciliar essa demanda crescente de alimentos com as barreiras planetárias que nós temos? E qual que é a mágica? Como que a gente faz isso acontecer, essa agricultura regenerativa acontecer? Não é algo de outro planeta, ainda mais no Brasil, que é um país que a gente já vem desenvolvendo esses conceitos de agricultura regenerativa. E não significa que a gente tem que parar por aqui, pelo contrário, né? Não, não, evoluir, né? Ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Mas eu vou, até para quem não é da área, saber um pouco mais quais são essas técnicas, então eu vou colocar aqui. Primeiro, manter esse solo sempre coberto, eu digo, é aquela palha, aquele cobertor que permite a gente manter, alimentar essa vida no solo, não ter a evaporação da água e tudo mais. A gente fazer uma rotação de culturas e junto com as culturas vem o que a gente chama rotação de raízes, porque é como se cada planta trouxesse a sua comunidade, né? Comunidade de fungos, de bactérias, de exudatos, processos biológicos que acontecem. Então, a gente vai, cada vez que a gente vai trazendo plantas novas para esse sistema, a gente tem aí uma diversificação e isso é muito bom para a saúde do solo. Exatamente. E aí a gente tem também a contribuição, a mínimo revolvimento do solo, que é aquilo a gente, antigamente a gente falava da aragem, da gradagem e etc. Usar os implementos agrícolas pesados. Felizmente, a gente está mudando aí as práticas e hoje a gente usa muitas plantas para fazerem esse papel, né? De prepararem o solo, deixarem ele melhor para a cultura comercial que vem. Temos aí a agricultura de precisão, que nos ajuda a entender o que está acontecendo naquele sistema, como otimizar, ter essas melhorias. A cada ano eu vou fazer um manejo melhor e melhor na minha propriedade, mais tecnificado, mais otimizado. Então, com esse conjunto de práticas, a gente entrega essa agricultura que é capaz de regenerar o planeta e atender as nossas necessidades. Então, a nossa estratégia está muito voltada para isso. Claro que a gente também está olhando para as tecnologias que a Silvia colocou aqui, as ondas que virão, mas sem dúvida nenhuma, a agricultura regenerativa é a próxima onda e ela conta muito com essa integração de sistemas. A gente não está olhando para uma coisa isolada. é a junção de muitas coisas práticas que vão integrar e entregar o resultado que nós desejamos. Perfeito, muito bom. Acho que daria para a gente ficar falando por muitas horas aqui desse tema. São duas apaixonadas. Eu sou muito curiosa, então a gente ficaria aqui. Mas eu vou agradecer muito a presença de vocês, da Silvia, da Carol. Agradecer a contribuição, no fim das contas, da ciência e de vocês serem mulheres que, querendo ou não, estão puxando esses temas de pesquisa, de sustentabilidade, inteligência artificial, agricultura regenerativa. É muito bom ver que, no final das contas, as mulheres também fazem parte de toda essa mudança da agropecuária brasileira. Esses novos olhares com certeza também contribuem para essa construção do futuro. Agradeço muito, agradeço quem assistiu até agora. Fique bem informado lá na Exame Agro. Vou convidar vocês a assinarem a nossa newsletter, que vai todo sábado de manhã para o seu e-mail, para você se manter bem informado sobre o que aconteceu, o que rolou na Exame Agro ao longo da semana. Então, muito provavelmente, em alguns fins de semana, você vai ver esse vídeo na nossa newsletter. Obrigada, Silvia. Obrigada, Carol. A gente fica por aqui. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto